Oi! Oiê, tudo bom? Gente, eu não bem sei como que eu vou fazer isso, todo youtuber tem um jeito de começar, né? Mas eu não bem sei de hoje. Oiê, gente! Então, como vocês viram aqui no título desse vídeo, né? Eu sou estudante de moda. Aliás, vou me apresentar primeiro um pouco, né? Meu nome é Gabriela, Gabriela Félix. Eu tenho 18 anos e vou para o segundo período de moda agora, em 2022. Antes de decidir fazer moda, eu queria fazer medicina, mas nunca foi uma coisa que eu queria no meu coração. E acabou que no final eu mudei de ideia, e nesse vídeo eu vou contar como eu mudei de ideia, como eu escolhi minha faculdade de moda e tudo mais. Vamos lá. Eu queria fazer medicina, mas eu sempre soube que não era uma vontade minha. Eu queria fazer medicina porque não tinha nenhum outro curso que eu amava, assim, tipo assim, ah, eu amo matemática pra fazer engenharia. Não tinha isso. Então eu vinha fazer alguma coisa que desse dinheiro mesmo, né? E também, tipo, eu não odeio medicina, entendeu? Eu acho que eu ia ser feliz. E ia dar pro gasto. Mas, enfim. Aí, o que aconteceu? O meu sermo sempre foi sem modelo fotográfico. Só que eu sou bem pequena, gente. Eu tenho 1,59. Eu sou um anão, na verdade. E mesmo falando, tipo, todo mundo falando, ah, modelo fotográfico não precisa de altura, mas... É muito mais difícil, entendeu? Pra quem é baixa. Então eu desisti logo e resolvi fazer, cursar medicina. Aí, beleza. Isso foi minha vida toda. Quando chegou no ano do vestibular, realmente, que era... No ano do vestibular, que foi em 2021. Ano passado. Que eu comecei a estudar mesmo pra medicina. E eu fui vendo as, tipo assim, que eu não tinha ritmo de estudo a ponto de eu passar na federal. Então eu não ia passar. Eu sabia que eu não ia passar. E meus pais, pra pagar uma faculdade de medicina, seria muito sacrifício, entendeu? Até... Não sei se até daria também. Nunca conversei com meus pais sobre isso. Mas mesmo que fosse dar, seria... Não seria, tipo assim, ah, sobrando, entendeu? Seria um esforço pra eu poder fazer. Então... Fiquei pensando. Será que vale os meus pais se esforçarem? Ou então eu ter que estudar o triplo, o dobro, o quadrúplo do que eu estudo? Sendo que eu não gosto de estudar. Tipo... Eu não gosto de estudar os assuntos da escola, entendeu? Por uma coisa que eu nem quero tanto, acho que não, né? Vou tentar... Sei lá. Vou tentar. O que eu quero, realmente. E fui pesquisando cursos, porque não existe curso pra ser modelo. E eu queria ir pra São Paulo, mas eu não queria ir contando só com isso. Fui pesquisando cursos, cursos. E achei o canal da Gabriela Toscas aqui no YouTube. Que ela fez moda na FAP. E eu fui me interessando tanto, 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 tanto. Que eu fiquei apaixonada. E eu realmente me interessei em fazer moda. Quando eu vi que... Eu até hoje em dia acho que eu quero trabalhar mais com moda do que com modelo fotográfico, sabe? Porque eu realmente me interessei muito. Acho que combina muito comigo. Acho que combina muito com o que eu sempre quis também. Mesmo que não seja a mesma coisa, já é bem no rumo. Não tem nada a ver com medicina, né? Por exemplo. E aí eu fui... Fiquei com isso na cabeça, na cabeça. E no dia que eu decidi, eu não. Se meus pais me apoiarem, eu vou fazer moda mesmo. Eu fui falar com minha mãe. No mesmo dia que eu fui falar com minha mãe. Antes de eu falar, ela falou pra mim. Gabi, eu tava pensando e... Eu acho que você não quer medicina. E se você quiser outra coisa, tá tudo bem. E eu fiquei tipo... Como assim? Foi bem na hora que eu pensei em falar isso, entendeu? Foi tudo... Tipo, foi ao mesmo tempo. Então eu pensei, caralho, então é isso mesmo, né? Então é um sinal de Deus que eu realmente vou fazer outra coisa. Então a gente decidiu que eu ia fazer moda. A faculdade, como eu escolhi. Eu inicialmente queria fazer na USP. Que lá tem moda e texto, né? Tanto que eu continuei no cursinho. Fiz um tempo de cursinho. Ainda já querendo moda. E... Só que depois eu também... Eu nem cheguei a tentar entrar na USP. Porque eu vi que... É porque cada faculdade de moda eu percebi. Eu achava que era só uma coisa. Mas não é. Cada faculdade de moda tem uma direção, entendeu? A USP é muito direcionada para o texto. Tanto que chama texto e moda. Texto é a fabricação. Estudo dos tecidos, das fibras. E realmente como produzir, entendeu? E eu não queria tanto produzir. Eu queria desenhar, entendeu? Então eu queria ser estilista mais e não... Sei lá. Eu não sei o nome. Costureiro? Não, não sei o nome. Enfim. Queria desenhar. Então eu fui pesquisando faculdades boas. Que fossem mais na área de desenho. De moda. Desenho de moda. Design de moda. E não texto em moda. Como era a USP. E aí eu achei... Lembrei da Gabriela Toscas. Que eu já assisti o canal dela. E ela fez na FAP, gente. Quando eu fui pesquisar na FAP, era exatamente o que eu queria. A faculdade é linda. Eu nunca fui. O meu primeiro período foi todo online. Vai começar agora em fevereiro. Esse vídeo é em janeiro. Vai começar agora em fevereiro. Minhas aulas presenciais. E eu vou me mudar. Inclusive eu não falei, né? Eu moro no Maranhão. Eu moro em Imperatriz do Maranhão. Não sou daqui. Não nasci aqui. Mas eu moro aqui já tem... Vai fazer oito anos. Então, praticamente eu sou daqui, né? Então, vai ser uma grande mudança. Ela fica em São Paulo, a FAP. Mas a família do meu pai é de São Paulo. Tem gente na capital, no interior. Então, meio que eu vou estar ali no eixo já, entendeu? Meus pais sempre vão para São Paulo por causa da família. E vai dar tudo certo. E eu vou morar sozinha, aliás. Com amigas, né? Não vou morar com meus pais. E vou fazer a faculdade de moda. Eu já fiz o primeiro período. Já gostei bastante. Não dá para conhecer tanto da faculdade, assim... Com o online. Mas eu já gosto bastante. Então, eu imagino que vai dar certo, né? Não é possível, gente. Eu não posso desistir. Eu não posso mudar para São Paulo para chegar lá e não querer mais. Tomara que eu goste. Mas é isso. Eu nem me apresentei mesmo. Eu tenho dezoito anos. Eu falei que eu tenho dezoito anos? Enfim... É isso, praticamente, sobre a minha faculdade, né? Eu sempre recebo muita pergunta, porque eu posto um pouco no TikTok. E eu recebo muita pergunta sobre as faculdades e tudo mais. Então, se vocês tiverem dúvida, eu vou postar muito da minha rotina quando eu me mudar no meu Instagram e no TikTok. Então, podem me seguir. É gabiemfelix. Gabiemfelix nas duas redes. E é isso. Eu já até postei algumas coisas lá. Tem um caixinho de perguntas e tal. Enfim. Esse é meu primeiro vídeo. Provavelmente, depois de um tempo, eu vou odiar esse vídeo. Mas eu não sei fazer. Estou fazendo por conta própria. Assim, não perguntei para ninguém. Não vi nenhum vídeo de como fazer. E estou fazendo. Então, foi isso. Salve medicina. Meus pais me apoiaram. Me apoiaram bastante, inclusive. Meu pai sempre disse que eu poderia fazer o que eu quisesse. Mas sabe a pressão mesmo da sociedade, né? A gente se coloca no lugar de que eu tenho que fazer medicina. Rara são os meus amigos que nunca pensaram isso. Podem até não pensar mais hoje. Mas praticamente todo mundo já pensou um dia que tinha que fazer medicina. E como eu falei, medicina na federal, hoje em dia, você tem que se matar para passar. Se você já não tem um tipo de estudo absurdo, é difícil você passar. E medicina na particular é um absurdo para pagar. Então, tipo, a pessoa fica com a pressão de fazer, mas meio que fica inviável fazer. Aí fica se sentindo um lixo porque não consegue estudar, porque não consegue pagar. E aí, cara, quando eu tirei isso das minhas costas, foi a melhor sensação do mundo, gente. Nossa, eu fiquei tão aliviada. Porque era uma coisa que eu até realmente gostava. Estava livre da pressão. Meus pais me apoiavam. Eu sei que é difícil os pais apoiarem. Tem pai de amiga minha que não aceita fazer outra coisa se não for medicina. Mas é isso. Se vocês têm a oportunidade, gente, pensar bem no que vocês vão querer. Eu comecei a pensar, cara, é para a vida toda, né? É para a vida toda. Então, pode ser que daqui a um tempo eu fale, gente, eu não quero mais fazer moda. Agora eu quero fazer tal coisa. Até medicina. Pode ser. Mas pelo menos eu tentei. Vi que aquilo nunca mais vai me perturbar. Nunca vai me perturbar a ideia de, tipo assim, Ai, eu podia ter feito isso aqui. Não, nunca vai me perturbar. Porque eu tentei. E mudei de ideia. E aí já é outra coisa. Né? Então, foi muito libertador para mim. Mudar de ideia. Apesar de que essa ideia já estava na minha cabeça. Então, enfim. É melhor tentar. Se você está na dúvida e tal, tenta. Né? A minha faculdade é muito boa. Se você tem interesse, pesquisa também. Enfim. Acho que foi isso o vídeo de hoje. Que é o primeiro vídeo do meu canal. É isso, gente. Muito obrigada. Eu vou tentar postar mais vídeo. Falar de outros assuntos que sempre me perguntam. O meu silicone. Sempre me perguntam o meu silicone. E da faculdade. São as duas coisas que mais falam. Aí eu vou falando. Posso mostrar alguns trabalhos da faculdade. Que já teve. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Se vocês tiverem gostado. Se interessarem por esse assunto. E me acompanhar na minha rotina. Lá em São Paulo. Na minha faculdade. Me sigam no Instagram. No TikTok. E aqui. Se inscrevam nesse canal. Obrigada.